Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? O Hanky chegando aqui pra mais um vídeo e bom, pessoal, ó o Urizinho dando grau aí, ó Nossa, rapaziada, se liga, acabou de chegar um prisioneiro aqui, acabou de fugir da prisão, ó Tá com o traje penitenciário, já roubou um helicóptero É, rapaziada, a Los Santos não é pra qualquer um não, hein, ó Pera aí, ele quer dar carona pra rapaziada? Deixa a mão, calma, mas aí ele tá levando nós, eu vou até marcar lá Que bom, rapaziada, ele... ele jogou no helicóptero Que pilantra Bom, rapaziada, acabei nem falando o que a gente vai fazer aqui hoje, porém já tá no título, então vocês já sabem, né, velho Deixa eu tirar esse traje de cópia aqui, ó Colocar o traje de randola marginalizado e vou ir lá no negócio de táxi Por causa que chegou o negócio de táxi aí ao jogo Deixa eu dar carona purizinha Só cabe dois, só Ai, ó o que dá deixar os anos pra trás Tipo assim, rapaziada, chegou o esquema aí de táxi Basicamente agora no GTA 5 Online a gente consegue trabalhar de uma maneira mais honesta, né Se podemos assim dizer Porque eu não sei ainda como que vai funcionar Porém, eu vou falar pra vocês, rapaziada Eu tô achando que isso daí vai ser furada Vai ser uma perda de dinheiro aí, ó E olha só, acabou de chegar a mensagem aqui Estamos em busca de novos motoristas que tenham o carinho e a simpatia necessários para ser taxista Venha nos visitar para pegar uma habilitação Não precisa de experiência prévia Não precisa ter experiência prévia, né O que que tem que fazer aqui? Queda de braço, já tem uma motoca aqui que já tá trabalhando Mano, isso aqui é muito GTRP, véi O que que tem que fazer aqui, ó Trabalho de táxi indisponível enquanto você fizer parte de uma organização ou motoclube, tá bom Então é fácil de resolver Pressione aí para iniciar um trabalho de táxi, bora Vamos ver como é que vai estar funcionando isso daqui, mano Será que não vai ter carteira sem nada? Adaltar o cabo e gol está aberto para negócios Inicie um trabalho de táxi daqui para ganhar uma renda extra Concluir diversas corridas Busque e leve clientes até seus destinos com a maior rapidez e segurança possíveis para maximizar ganhos Bora lá, busque o cliente, tá vendo, né Bom, quando chegou essa atualização, né Na verdade, quando chegou a DLC, né Drug Wars Nossa, pensei que eu ia ser explodido Aparentemente a gente tinha que comprar o táxi para a gente poder trabalhar, né Tipo assim, as informações eram essas, né Tipo assim, a gente comprava o táxi E trabalhando de taxista a gente conseguia ganhar o desconto Para poder comprar o táxi mais barato, né Eu não sei onde que eu vi isso, mas era alguma coisa assim Só que aparentemente chegou aqui no GTA de uma maneira diferente e melhor aqui até para nós, né Porque basicamente eu acho que eu não vou precisar gastar nada de início, né Como vocês podem ver E eu já estou chegando aqui, ó O Alisson já está aí, ó É, até parece que ele não sabia que era eu, né A cogita do cliente diminuirá se o táxi for dando ou demorar demais para chegar até o destino Ih, caramba, já estou indo para o lado errado Já começamos muito bem Ixi, essa emoção está movimentada hoje, hein Está cheia de marginal Bom, leve o cliente até o destino Rapaziada Pelo que parece É um negócio bem... Tipo assim É a realidade, mano É ser taxista, tá ligado Você pegar o táxi aí e sair dirigindo Aparentemente não tem nada fora do normal Fora da realidade E nada aí de muito diferente A questão aqui é saber quanto que a gente vai conseguir tirar com isso, né Com cada viagem aí Com cada corrida feita, né Bom, deu dois quilômetros aqui Ah, caramba Nossa, eu tenho que abrir o meu gravador aqui, velho Bati o táxi, hein, ó Tarifa 129 e a gorjeta Milzão de gorjeta Eu nem tinha visto esses preços ainda, rapaziada Ó Cara, aquele motorista ali já está feio o negócio para ele Vai diminuindo o valor? Será que se eu demorar para chegar? Será que eu vou meter o pé no acelerador, tio? Acho bom esse cara não ter medo de velocidade Porque não vai ser a velocidade aí, pessoa Deixa eu chegar aqui, ó Fazer o drift na curva Drift não, né Power Slide Como é que é essa questão aqui? Sai daqui, malucão Se você me der prejuízo, tio Você vai tomar tanto tapa na cara Vamos chegar aqui, ó Rapaziada Ah, o cara é trabalhador, viu Rapaziada É bom ele nem se misturar com a gente, né Porque senão nós devemos ir para o caminho Trabalho de táxi Corridas concluídas Uma Valor recebido 1113 E ganho total Mil Oi, que legal A tarifa básica e a gorjeta aumentarão para cada cliente Que você levar ao destino com sucesso Ah, interessante, ó Tipo assim, para uma corrida de táxi A gente ganhou mil Então é bastante coisa, né Mas para os padrões aí do GTA 5 Online Não é tanta coisa assim Bom, vamos fazer a segunda, a terceira E vamos ver no que vai dar aí Vamos ver se vai acabar sendo Rapaziada, ó GTA Online 2023 jogado no PC É uma coisa extraordinária Você que não comprou ainda o seu exemplar aí do GTA 5 Online Compre já nas maiores lojas aí da Epic Games Na Steam, na Nuvem E venha fazer parte dessa coisa E venha jogar no PC que é tranquilo É coisa... Mano, é coisa divina Não é possível, velho Aí, ó É a reunião dos taxistas, rapaziada Manda a mãe para o Caio Perico Bom, rapaziada Viemos para outra sessão aqui Peraí, vou tentar chamar a Porsche Search Cadê? Vou ir lá para a segunda corrida Para ver qual é que é Não é possível, velho Bom, rapaziada Voltamos aqui Vamos lá Eu não sei se vai recitar a contagem de corridas Olha, trabalho de táxi disponível Pronto, bora Ah, esse daqui está suave aqui do lado, porra Vamos ver Ó, já chega aqui Como quem não quer nada Bozina com o cidadão Oxe, é o mesmo cliente É o mesmo? Agora eu nem lembro Mas acho que é Vamos ver Ó, cheguei aqui no local Só que olha só Corridas concluídas Uma Então, resetou Resetou a contagem Por conta do hacker Que me tirou da sessão lá Então vamos ver A partir de agora Quanto que vai dar, né Essa aqui Se ela vai dar um pouquinho mais Por causa que essa última Vocês viram também Que deu Nossa, eu tô imersivo Ó, fiz o bagulho certinho Viram que deu mil, né Ó, agora eu achei uma senhora aí, ó Ó Ó o chapelão dela Rapaziada, essa ideia de Eita, porra Tem um helicóptero aqui Ah, é o Richard Essa ideia de poder fazer Serviços legais No GTA V Online Eu acho bem interessante Mas se for um negócio Que não vai ser rentável Aí vai acabar sendo Tipo assim Interessante Agora Porque é novo Mas depois vai cair no esquecimento, né E se eu não me engano Se eu não me engano não, né Tinha Tinha os serviços legais Que dava pra fazer no GTA San Andreas, né Tava pra trabalhar como polícia Como bombeiro Bombeiro dava, não lembro Dava pra trabalhar com ambulância Se eu não me engano, né Táxi Eu tenho quase certeza que dava E tinha outros também, né Caminhoneiro Nossa, era bem legal, velho Uma das coisas que eu mais queria Que desse pra fazer no GTA Online Ai Bati o call bem com a senhorinha, velho Aí é tenso Uma das coisas que eu mais queria Era que desse pra trabalhar Como caminhoneiro E como polícia, velho Que ia ser bem legal E eu acho que tipo assim O fato de ter chegado Essa possibilidade de ser taxista no online Eu acho que abre porta pra isso, tá ligado Abre chances e possibilidades Pra gente ter outros empregos legais Como polícia e esse de caminhoneiro E outros, né De bombeiro Tem muita coisa que dá pra fazer, né Que dá pra explorar Ó, o carro já tá todo ferrado, velho E eu acho que esse tipo de atualização Pra eles é extremamente fácil De eles fazerem, produzirem E colocarem no jogo, né E adicionarem ao jogo, né Porque, mano Eu acho que isso daqui Comparado a fazer uma missão Fazer um golpe A modelagem de novos ambientes Acho que comparado a essas coisas Esse trabalho de táxi É muito mais simples, né Comparado a essas coisas Pô, boi, eu tenho que buzinar Pra você entrar E é tenso, hein Já tá uma chuvarada E ainda fica demorando pra entrar Ok, let's go Pô, mas esse taxista aqui Tá diferenciado, ó Tem um helicóptero fazendo a ronda Pra nós aí, ó Richard Brabo aí Do P1, do L Ah, e eu nem vi Quanto que eu tô ganhando, né Mas, ó Já tá 230, né 1230 Então tá aumentando, né Igual a chuva Tá aumentando, né Ó, esse daqui já deu Três quilômetros, hein Já não é tão Tão rápido Cheguei aqui no local Ó, ganho total 3.400 Aguarde a próxima localização Ó, quando o cara Vem perto assim É interessante Ah, mano O que que os cara Tá conversando aqui no chat, velho Só bem, loirona Ai Sem querer Ó, o BSzão É, rapaziada Acho que é isso, tá ligado O que eu tô pensando O que eu tô pensando aqui É o seguinte Seria legal se chegasse Até a opção Da gente ser Uber No GTA 5 Online, né, velho A gente poder usar Os nossos próprios veículos Mano, eu imagino O que que eu ia fazer, tá ligado Eu ia pegar o toreador E pegar os moradores De Los Santos Bom, cheguei aqui E já vou encerrar Meu expediente por agora Porque eu já tô de saco cheio Não ganho nada, mano De bom Ganhei 7.500 Tá ligado Nesse tempo Eu já poderia ter feito Umas três preparações Do Caio Périco aí Ter arrecadado E já ter ficado próximo aí De arrecadar Mais de um milhão e meio Até, velho Eu vou sair do serviço Aqui agora, ó A gente tem que segurar O F, né Pra sair do serviço Olha o carrão do Richard Rapaziada, imagina isso daqui, mano Pra você ganhar 100 mil Fazendo essas corridas do táxi Você vai ter que fazer Em torno de 100 corridas aí Pra fazer um milhão A gente teria que fazer Mil corridas Eu acho que mesmo Pra um iniciante Não vale tanto a pena Focar nisso daí Lógico que é uma forma De ganhar dinheiro, né Querendo ou não E também uma forma Que você não vai precisar Gastar nada Você só tem que ir lá No serviço de táxi Pegar o táxi E começar a rodar Aí pela cidade Pegando os passageiros E levando ao local De destino deles Mas é aquilo Que eu já falei antes Eu acho que isso daí Vai acabar caindo No esquecimento Até porque a possibilidade Da gente ser taxista Aí não é a coisa mais legal E divertida do mundo, né Eu acho que se acontecer De chegar outros empregos Legais pra gente fazer, né E que der pra gente Ganhar mais dinheiro E eu acho que vai ser Mais utilizado aí Por nós, né Mas isso daí Sei lá E no geral Eu tô começando a achar Que essa última DLC Do GTA V Online Foi feita meio nas coxas, hein Velho A própria DLC Quando chegou Não foi lá essas coisas, né E pelo fato de ser Uma DLC de final do ano Geralmente é um negócio Grandioso, né E dessa vez foi meio fraquinha Pra falar a verdade Comenta aí se você acha Que foi fraca Tomara que isso seja Um reflexo De que eles estão Sem tempo Sem funcionário Pra focar nas coisas do online E estão focando Em outra coisa Importante também, né Se for isso É triste pro GTA V Online Mas é muito bom aí Pra um futuro próximo Mas rapaziada Acredito que seja isso Agora você que não quer Mais fazer parte aí Do mundo do crime Agora dá pra você Se reinserir na sociedade De Los Santos Sendo um trabalhador Honesto aí Mas você não vai ganhar Um salário tão bom aí, né Querendo ou não E rapaziada Acredito que este vídeo Vai chegando Por que que eu tô fazendo isso? Este vídeo vai chegando Afinal Se você gostou desse vídeo aí Considera deixar um like Se inscreve pelo canal Veja outros vídeos Um salve pra todos Os taxistas aí do Brasil E é isso Vou ficando por aqui E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho